Na Le Mans é assim de qualquer lado, uma boa oferta! C4 RET e C4 Pallas com taxa 0 em 36 vezes. C4 RET entrada mais 36 vezes sem juros de 686. C4 Pallas entrada mais 36 vezes sem juros de 749. C3 com taxa de 0,99 sem entrada em 60 vezes. É isso mesmo, C3 em 60 vezes de 858 sem entrada. É por tempo limitado. Venha para Le Mans!